Oi gente, a gente até tem histórias que se passam no mar, mas são poucas as que falam sobre a vida no mar em si. Parece que olharam pro Mob Dick e não, 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 já é o suficiente. O Lobo do Mar é um desses romances marítimos de referência e ele foi escrito com um certo conhecimento de causa porque o Jack London era um aventureiro e ele passou um certo tempo caçando focas. Jack London é uma dessas pessoas extremamente ligadas à natureza. Gente, ele tem um livro do ponto de vista de um lobo, por isso muita gente vê o Lobo do Mar e acha que é literalmente um lobo no mar, o que não faz muito sentido. O Lobo do Mar é narrado por Humphrey von Weiden, um intelectual abastado que se vê na pior situação de sua vida. Ele está preso em uma escuna de caças focas, indo direto pra costa do Japão. Não preso no sentido, cometi um crime e agora estou preso. Preso no sentido, não posso sair daqui. E o Wolf Larsen, o capitão do navio, é um tirano. Ele não se incomoda em fazer terror psicológico ou mesmo usar força física pra mostrar quem é quem na hierarquia do navio, o que deixa o nosso narrador super chocado, porque ele estava acostumado a trocas de farpas entre acadêmicos, não a pessoa sendo espancada no convé de um navio. O Wolf Larsen também é um autodidata, ele leu muita coisa e não tem ninguém com quem comentar. Esse é o momento que a gente agradece a existência do Twitter em nossas vidas, senão nós seríamos como ele. Com a chegada de Humph, ele tem alguém com quem argumentar, já que o resto da tripulação era precariamente letrado ou não era letrada de forma alguma. O problema é que eles não poderiam ser mais diferentes um do outro. Tudo bem, todos nós temos amigos que pensam diferente da gente e isso é ótimo, mas discutir com o Wolf Larsen era um tanto quanto intenso. As discussões que o Jack London coloca no romance estavam muito em voga na época que o livro foi escrito, no começo do século XX. Por um lado, o Wolf Larsen é um materialista. Pra ele, as coisas só têm valor se tiverem utilidade imediata. Por outro, o Humphrey é um idealista. Eles também levavam as teorias evolucionistas muito pro pessoal. Humphrey era totalmente lamarquista. Ele chega a ser preconceituoso por causa disso. Ele via as características das pessoas como algo totalmente herdado de seus antepassados. Wolf Larsen vive o darwinismo. Ele se estabeleceu como o macho alfa do navio e ele vai te atacar. E se você quebrar, é a seleção natural. Essa rixa entre o Humphrey e o Wolf Larsen chegou num ponto que ou eles iam se pegar ou eles iam se matar. E pra dar um final que o público fosse gostar, e o público gostou porque o livro vendeu horrores sambando na cara de quem diz que best-seller não vira clássico. E também pra evitar pagar de Oscar Wilde, Jack London criou uma personagem no último terço do livro. Cadinha da Maud Brewster. Ela até teria sido uma personagem legal se tivesse aparecido em outras circunstâncias e não pra ser um interesse amoroso. Eu não estou culpando a Maud, eu estou culpando Jack London por não ter tido a coragem de seguir a história no curso que ela estava indo. Ainda ia ter muita confusão, muita violência, mas dava pra ter resolvido os conflitos entre o Humphrey e o Larsen e o resto da tripulação. Só que ia dar trabalho. Jack London preferiu facilitar a vida de todo mundo. Eu terminei o livro revirando os olhos e queria ele bater no Jack London pra ele criar um pouco de coragem. A história tinha tanto potencial, tanta coisa que ele podia explorar. Apesar dessa decepção enorme do final anticlimático, dois terços do livro são absolutamente fantásticos. É pura psicologia. A vida no navio é uma micro sociedade, uma sociedade fechada, que tem suas próprias regras e depende muito mais da moral de cada pessoa. E o Wolf Larson é um dos personagens mais fascinantes que eu já li. E ele exerce esse fascínio no Humphrey, porque ao mesmo tempo que o Humphrey o odeia por todas as atrocidades que ele faz com a tripulação e por sua amoralidade, ele não consegue parar de admirá-lo. E por incrível que pareça, tem gente assim de verdade. Eu lembrei muito daquela Evelyn Miller, daquele reality Des Moms. Eu assistia porque eu gostava das coreografias, mas depois eu parei porque eu não aguentava mais ver aquelas crianças sofrendo. Tipo, a menina de 8 anos perde a competição e ela vira guarde suas lágrimas pro travesseiro. Mas assim, a mulher, ela entende do que ela faz e ela sabe qual o mundo que essas meninas querem fazer parte. Claro que ninguém morreu ou perdeu o pé por causa disso, mas enfim, minhas comparações sempre acabam envolvendo dança ou musicais e... Eu estive uma professora de balé nesse estilo, então. Agora pra ver de vocês, quem aí já leu O Lobo do Mar, essa edição linda da Zahá. Essa última parte incomodou vocês tanto quanto a mim. E quem ainda não leu, eu não deixo de indicar o livro. Tem gente que acha que porque você fala mal de alguma coisa, algum ponto quer dizer que você odiou tudo e que o livro deve ser queimado e o nome do cara deve ser retirado dos anais da história, enfim. Não, eu continuo indicando o livro porque ele só foi me incomodar mesmo mais pro final. E vocês podem ter uma opinião diferente da minha e é isso que vocês vão falar aí nos comentários. Jainha, por eu não ter arrancado os últimos capítulos e substituído por uma fanfic. Tchau, tchau.